Após mais de três anos indenização às vítimas do voo da Chapecoense, as indenizações continuam ainda esperando a justiça. Reportagem de Marcelo Matos. Tribunal Regional Federal da Quarta Região nega pedido do Ministério Público pelo bloqueio de 52 milhões de reais da Tóquio Marini e Aion, com subsidiárias brasileiras das seguradoras da empresa aérea Lamia, responsável pelo avião que caiu em novembro de 2016 na Colômbia, no voo da delegação da Chapecoense. O desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior considerou que não estão presentes os requisitos para o bloqueio liminar dos valores, visto que as empresas têm estabilidade financeira e não há indício de dilapidação do patrimônio, devendo ser promovido o contraditório e a ampla defesa com o trâmite regular do processo. O mérito da ação será julgado pela segunda vara federal de Chapecó, em Santa Catarina. A ação civil pública foi ajuizada em novembro de 2019, pelo MPF, para indenizar as sobreviventes e as famílias das vítimas. Além da delegação da Chapecoense, o avião levava jornalistas e convidados e o acidente matou 71 pessoas e houve seis sobreviventes. Segundo os procuradores, as seguradoras estavam cientes da situação financeira e o serviço precário da Lamia. Por isso, excluíram do contrato diversos pontos que não poderiam ser cumpridos pela empresa e em valor aquém dos possíveis danos e prejuízos envolvidos na operação. As Rés teriam se omitido deliberadamente para possibilitar a contratação da empresa de transporte aéreo. Ao requerer o bloqueio, o MPF alegou que a Tóquio Marini propôs o pagamento de 225 mil dólares às famílias a título de fundo humanitário numa admissão de culpa. Em dezembro de 2019, a segunda vara de Chapecó negou a tutela antecipada e o MPF recorreu então ao TRF-4, que agora também negou eliminarem o bloqueio dos bens das seguradoras.